Lera discute o assunto de cooperação com a nação CPLP, onde contribui a paz no desenvolvimento e a país CPLP. Sexta-feira, semana neste, festado, maior general forças armadas, tenente-general Leran Antimor, a ouvida a conferência com representantes nação CPLP-Cira, onde colhia com a cooperação entre a nação CIRANB e a colhia Leão, português. Tenente-general Leran Antimor afirma, representante nação CPLP, apresenta problema na comunidade e país língua portuguesa se reenfrenta durante situação pandemia. A mim é Timor e a nação boa, truqueira clara, Austrália ou Indonésia, e também a Leran Antimor, país pacífico, União, sudeste asiático, Tômago, deve ser a minha influência boa. Além de né, tenente-general Leran Antimor colhia Mós, quando vai importância a utilização língua portuguesa e a Timor-Leste. A CPLP, a Itália preocupa, melhora, introduz a língua portuguesa e a geração fome, a minha influência boa, mas a relação é fraca entre o país CPLP e o Timor-Leste. Também, a gente tem que ir para a Leran Antimor, Portugal, Brasil, se reesforço. A gente tem que ir para a minha professora, a minha mãe, e até o que nós, a escola portuguesa, a nossa Leran Antimor, a minha objetiva, a nossa geração fome, a minha influência, 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 a minha influência. Representantes comunidade dos países da língua portuguesa, cada tina discute e assuntos importantes serem, onde contribui para o desenvolvimento da União. Miguel da Costa, RTT Ali.